Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando para o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando para o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando para o samba, eu lhe tiro pra dançar Como você me diz, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi, eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Muito obrigado Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é?